O café é ele, o que me deu, o que eu faço? Eu vou começar a fazer tudo. O que está aqui é só o que eu faço? Eu vou fazer tudo. O que está aqui? É que eu não vou falar. Eu vou tomar tudo o que está aqui. Eu não vou falar o que eu fiz aqui. Eu vou fazer tudo. Eu vou fazer tudo. Eu vou fazer tudo. Eu vou fazer tudo quando eu gostei do season 2 um, Eu não vou fazer tudo. Quando eu perdinei do season 2 um, Eu vou fazer tudo. Eu vou fazer tudo no est ele, Eu vou te ensinar e fazer tudo Eu vou fazer tudo dentro do消防, eu vou nascer eleが, Eu cumpannya no clamor, O que é isso? Mãele Tua Hul, o Flávio Tuleman, o Filipe Tua Hul. Fingamalu, o Finau Tua Hul Katau, o Flávio Tula Manu Tua Hul. Pela Fofai, o Flávio Tua Hul, o Lombailea Tua Hul. E quem amaamáte o Lombailea Tua Hul e seON車an a την respiração de Val O que é isso? a gente comprevendo você todo o óbvio que vai ser um aluno que vai passar a sua obra. Então, o aluno, o que está acontecendo na igreja, o que vai ser uma norma de esperança que a você já vai chegar ao seu final. Eles vão achar que vai Grausias da vida, Eu não coi o meu amor para você. Eu falo até que é a minha mãe. Eu sim. Eu também porque eu digo isso. Eu só quero saber como é que eu estou. Eu tenho uma vida em mim. Amém. Obrigado por assistir, Maia. Obrigado, Maia. Obrigado, Maia. Obrigado, Maia.